E 2014 acabou. Como será o Brasil em 2015? Nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi, avalia as ações do governo brasileiro neste ano e faz uma estimativa do que podemos esperar para o ano que vai começar. 2014 devemos reconhecer que não foi um ano bom para o Brasil, não foi um ano bom para os brasileiros, não foi um ano bom para a maioria dos países do mundo, a Europa em crise, os países vizinhos em crise, a Argentina com dificuldades extraordinárias na sua economia, afetando inclusive o Brasil. O governo o tempo todo agiu tentando retomar o crescimento, investiu pesado, por exemplo, na indústria automobilística, mas os resultados, os frutos, acabaram não correspondendo. O ano terminou com uma situação e o desemprego, ele não está presente, mas é uma ameaça muito real. É possível que nos primeiros dias do ano, nas primeiras semanas, comece a haver notícias que obrigarão os sindicatos de trabalhadores a se mobilizarem. Claro que existe um resultado eleitoral muito nítido, tem toda a legitimidade, sobretudo, as forças políticas que apoiaram Dilma, aprenderam muito no intervalo entre o primeiro e o segundo turno, inclusive no sentido de reagrutinar um campo maior de forças progressistas, forças mais à esquerda, na direção de reformas profundas, em primeiríssimo lugar, a reforma política, e quase com a mesma importância, se não tiver a mesma importância, é uma reforma que democratize a mídia, que crie realmente chances de TVTs se multiplicarem pelo Brasil, rádios como a Rede Brasil atual, para que a sociedade, o povo, também tenha o direito de falar. O nosso slogan é Eu Quero Falar Também. Bom, a sinalização da montagem do Ministério também é contraditória, por quê? Porque, nesse contexto de azedume econômico, uma imprensa golpista propondo abertamente um cerco à Dilma, com a direita no MASP, na Avenida Paulista, pedindo o retorno de uma ditadura, com todos os malefícios que isso representa, evidentemente não havia força política para a Dilma, por exemplo, anunciar que ela vai fazer um governo agora voltado à esquerda. Então, ela compõe um ministro, um ministério, que terá figuras de esquerda, mas deixa uma figura como Cátia Abreu, ou Joaquim Levy, uma pessoa apoiada pelo mercado, como sinalizadores de Eu, Presidenta da República, não quero guerra com nenhum segmento do Brasil. Eu quero governar, e para governar nos interessa a convivência, a paz, não queremos ódio. Para quem propõe o ódio, nós não responderemos na mesma medida. Mas a economia de 2015, ela não tem chances de produzir milagres nos primeiros meses. O ano vai ser difícil também na economia, inclusive pelas notícias de que o preço do petróleo caiu de 100 para 60 dólares, o preço dos produtos agrícolas que o Brasil exporta caíram, e claro, isso é um problema para todas as economias chamadas emergentes. Agora, o que o Brasil tem de sobra é uma energia democrática dos movimentos sociais, dos sindicatos, do povo trabalhador, que tantas vezes mostrou a sua capacidade de enfrentar e vencer obstáculos. Então, nesse sentido, contra qualquer sinalização negativa e pessimista, a nossa aposta é a aposta na superação, afinal de contas, a velha frase de Câmara Cascudo, o melhor do Brasil são os brasileiros.